Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com um vídeo especial do NBA 2K17, falando um pouco sobre as novidades do próximo game da 2K. Bom, hoje, eu não sei se eu consegui postar esse vídeo no dia 30, mas no dia 30, a 2K revelou duas boas imagens do próximo game da 2K, o 2K17. A primeira falando sobre o MyTeam, que é um modo de jogo parecido com o Ultimate Team que a gente tem no FIFA. Ela liberou uma imagem de como serão as novas cartas no MyTeam. Como vocês estão vendo aí na tela, é uma carta ali que tem o seu jogador meio que saltado da carta, né? Eu acho que, ao que parece, a carta não vai ter a parte de cima, né? O jogador vai estar meio que saltado pra fora da carta. Eu gostei do design, não é algo que vai mudar no estilo de jogo e tudo mais, mas assim... Até falei no último vídeo. Esse tipo de coisa que a 2K mexe, né? Como mexe na carta, mexe em todos os menus, sempre quando vem um novo jogo. Mexe no placar, mexe nisso, mexe naquilo. Mexe assim na parte visual do jogo. Eu acho que pra mim faz bastante diferença, né, cara? Que pelo menos eu sou ali enganado porque mexeu na parte visual, mas pelo menos dá um ar que é um novo jogo, né? Coisa que eu reclamo muito do FIFA, por exemplo, que não muda o menu, não muda o placar, não muda... Enfim, não muda esses detalhes que pra gente faz alguma diferença na hora de ficar imerso no jogo, né? Como você pode ver, então, nós temos aí as novas cartas do MyTeam. Os detalhes que tem, tem o overall ali, tem o time, aquele detalhe ali em skins eu acho que é o tipo de carta, né? Tipo esse furor, esse fur bronze, esmeralda, rubi, enfim. Temos ali também o tempo de contrato que tem, o nome do jogador e a camisa que ele tá usando. No caso do Kobe, a gente pode ver que é camisa 8, então é um legend, né? Assim também como o do Michael Jordan ali, certo? Bem legal. O MyTeam, lembrando que vai ser um modo de jogo que eu vou trazer pro canal bastante. Eu não sei se vai ser muito, não, mas a gente vai jogar alguns jogos no MyTeam. Porque eu vou comprar o NBA 2K17 pro Playstation 4 também, que eu tenho, né? E lá eu vou conseguir jogar mais online. No PC, a gente sabe que quase sempre tá vazio aí os servidores da 2K. E quando encontra é lagado, trava, o cara sai no meio do jogo, enfim, já tentei algumas vezes e não curti, certo? Bom, a segunda e pra mim mais importante novidade do NBA 2K17, que pode até incluir, pode até influenciar no MyCareer, por que não? É a entrada da seleção americana no NBA 2K17. Pois é, galera. Em duas imagens, a 2K revelou que estarão aí duas seleções americanas no próximo game. E a primeira, e a mais importante de todos os tempos, eu acho que todo basqueteiro conhece, é o Dream Team, né? Com o Michael Jordan, o Birch, enfim, a galera do Magic Johnson, né? O Pippen. O Dream Team de 92 aí dos Estados Unidos estará no jogo 2K17. E outra seleção também é a seleção atual, que vai curtir as Olimpíadas aí, que vai disputar as Olimpíadas aqui no meu Rio de Janeiro. A 2K postou foto das duas seleções, né? A primeira tem ali a Dream Team, como vocês estão vendo. Tem todos os jogadores ali perfilados e tal, um do lado do outro. Parece mais uma foto oficial aí na frente da bandeira americana, inclusive achei até legal. Eu não curti muitas faces, parece uma face meio colada, né? Não sei, não tá muito bem acabado assim o contorno. Mas principalmente o Michael Jordan, o Michael Jordan tá meio estranho, né, cara? Parece que colou a cara do Michael Jordan em corpo de outra pessoa, tá ligado? Sei lá. Mas enfim, é uma foto bem legal, a gente vê que é in-game, né? Então significa que nós teremos esse time realmente no 2K17. E a segunda foto, cara, sensacional. A segunda foto é sensacional porque a 2K meio que tentou reproduzir a foto oficial que eles fizeram dias atrás aí, antes das Olimpíadas, cara. Essa foto tá sensacional. Inclusive parece que tá ali na quadra, né, do Mike Carly, que a gente fica ali antes de começar o jogo. Talvez, não sei. Não consigo identificar, tem um fundo preto ali, alguma coisa estampada. Não sei, não sei. Não vou especular nada sobre isso aí. Mas ficou bem legal. Nós temos ali o DeRozan, Butler, Irving, Lowry, Duran no meio, o George Pepp, o Carmelo Entner, ele despojado, né, Thompson. Temos ali também o Calzes, o Green, também ali o DeAndre Jordan, que eu falei, e também o Harrison Barnes, que eu esqueci de comentar, o camisa 8 ali. Então, falando um pouco sobre as seleções aí, essas duas imagens, o que que ela nos traz, né? Bom, é óbvio, teremos as duas seleções americanas no jogo, mas, e também, eu esqueci de comentar, também tem o coach ali, né? O coach ali, deschavado ali no canto, significa que também nós teremos o coach. Galera, o que que isso significa pra gente? Bom, até comentei no Twitter, cara. Assim, teremos duas seleções no jogo, mas contra quem elas vão jogar? Uma contra a outra, sempre? Será que a 2K faria isso? Colocar só a seleção americana atual pra jogar contra a seleção do Dream Team? Enfim, a gente vai jogar um jogo e vai parar? Será? Eu acho bem provável, cara. Eu acho que a grande novidade da 2K, e eu não quero me precipitar aqui, não quero botar hype em ninguém, mas eu acho que a grande novidade da 2K, aproveitando até as Olimpíadas, serão as seleções vindo no novo game da 2K, cara. Eu acho que teremos outras seleções, sim, no game, né? Teremos o Brasil, Espanha, França, Itália, Austrália, Argentina, enfim, teremos as seleções que foram para as Olimpíadas, certo? Eu acredito, sim, que nós teremos. Não tem nada confirmado, não vi rumor, eu vi apenas comentários de jogadores, né? Não teve nada confirmado, nem rumor vindo de nenhum produtor da 2K, e são minhas esperanças, né? Quem acompanhou meus vídeos ano passado sobre o que eu esperava do 2K16 sabe que eu acertei bastante aí, principalmente sobre as universidades, né? Sobre o draft, são coisas que na época que eu falava ninguém acreditava que teria e acabou tendo, né? Então, assim, eu acho improvável que eles coloquem só duas seleções, uma para jogar contra a outra. Eu acredito que nós teremos algumas outras seleções, sim. Eu não sei se todas que estão nas Olimpíadas, eu não sei se teremos todas, mas acho que algumas importantes nós teremos, né, cara? Provavelmente, porque teremos aí, talvez, algumas seleções mais importantes, né? Como Itália, França, Argentina, até o Brasil também, porque cedia a Copa. Enfim, a Copa nas Olimpíadas, né? Enfim, o que eu quero dizer, talvez, e isso é um talvez gigantesco, talvez teremos, então, a convocação para a seleção influenciando o nosso Mike Arrinho. Será, cara? Será, tipo, a convocação para a seleção tenha a ver com o plot da nossa carreira, né? Tipo, tenha a ver com o andamento da nossa carreira, chegar à seleção e disputar as Olimpíadas, né? Tipo, como parte da história do Mike Arrinho. Será que teremos algo parecido com isso? E você, você acha que seria bom se tivesse isso? Cara, seriamente, eu acredito que sim. Eu acredito até que isso é um grande trunfo da 2K, colocar isso no nosso, como é que eu posso dizer? É, no nosso destino aí, na nossa carreira, né? Algo que faça parte da nossa carreira, algo bem diferente, coisa que a gente nunca teve no 2K, que seria uma convocação para a seleção, ou seja a seleção que você colocar, né? Para disputar as Olimpíadas, ou disputar, sei lá, um torneiozinho entre as seleções ali, no próprio Mike Arrinho. Seria bem legal, seria diferente e eu gostaria bastante. Bom, é só isso. Eu não quero me estender muito não, as novidades foram essas. Eu acredito sim, eu acredito, cara, que teremos outras seleções no jogo sim, principalmente para jogar contra as seleções americanas, né, cara? Porque não tem sentido a gente ter duas seleções americanas só no game para ficar jogando um contra a outra, que eu acho que geral vai cansar muito rápido, né? Então, talvez essa seja a carta na manga aí da 2K, colocando as seleções e incluindo elas também no Mike Arrinho, que seria muito bom. Lembrando, não tem nenhum rumor, é apenas comentários meus aqui, meu sonho, né? Minha wishlist aí para o NBA 2K17, beleza? Bom, coloca nos comentários aí o que você achou dessas novidades e se você acha plausível, né? Se você acha aí que pode sim ter outras seleções no game e que pode sim ter a ver as seleções com o nosso Mike Arrinho, né? Como eu falei, essa imagem da seleção americana parece que está muito na quadra do nosso Mike Arrinho, cara. Então, sinceramente, eu acredito que possa ser aí a carta na manga da 2K e incluir as seleções na carreira, certo? Do 2K17, beleza? Então é isso. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre, deixa o seu comentário aí, o que você achou das novidades, o que você achou aqui da minha ideia e do que eu estou achando que teremos para o NBA 2K17. Vai ser muito bom. Em termos de gráfico, cara, eu não vi tantas mudanças, mas assim, para mim já agrada bastante o gráfico. Eu nem penso tantas mudanças de gráfico, o que eu peço mesmo é só polir um pouco mais o game, né? Polir mais, como é que eu posso dizer, os movimentos, né, cara? Enfim, vamos ver o que de novo traz a 2K, porque eu acho que realmente de gráfico não teremos um salto tão evolutivo assim, mas talvez na mecânica do jogo teremos algumas mudanças, beleza? Não esqueça então de fazer aquela avaliação. Nos vemos no próximo vídeo da 2K17 aí, 2K17. Eu não sei, talvez essa semana saia mais novidades, como eu falei, à medida que a gente vai chegando aí perto do lançamento, saiam mais novidades, beleza? Galera, também avisar que essa semana tudo volta ao normal no canal, vídeo todo dia para vocês. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fui!